Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo sobre o trabalho dos parlamentares e a gente começa falando sobre uma iniciativa da vereadora Guida Calisto. A proposta da vereadora Guida é para restringir o uso da tecnologia de reconhecimento facial aqui em Campinas. Confira. A vereadora Guida Calisto protocolou o projeto de lei complementar que prevê a restrição do uso de tecnologias de reconhecimento facial pelo poder público no município de Campinas, devido a grande possibilidade de erros, principalmente para a população negra. A iniciativa faz parte do movimento Hashtag Sai da Minha Cara, em que vários parlamentares de diversos locais do Brasil protocolaram propostas para inibir o uso desta ferramenta tecnológica. Ele faz parte de uma campanha nacional de várias entidades que tem acompanhado aí a questão do reconhecimento facial. Por quê? Várias vezes, quando esse banco de dados, os bancos de dados que muitas entidades da administração de segurança, principalmente público e de segurança contratam, para ser ali, para ser o comparativo, para poder fazer a comparação da imagem, eles são distorcidos. E esses erros acontecem muito com a população negra. Ou seja, a partir desse banco de dados, desse banco de reconhecimento facial, muitas pessoas são incriminadas, são acusadas de cometer determinados crimes, mas ele não é, de fato, um banco de dados efetivo, um banco de dados que traga o reconhecimento facial de forma legítima. São entidades nacionais que discutem também a questão da segurança, da efetividade da segurança, da questão do combate ao racismo, da precaução contra erros, contra cometimentos de forma ilegal. Porque quando você acusa uma pessoa que a pessoa não cometeu crime, isso traz um prejuízo para as pessoas, muitas vezes irreversível, para a vida de muitas pessoas. Então, quando a gente traz esse debate para a cidade, é no sentido de antenar a cidade, de conectar a cidade ao debate nacional que está colocado. Os idealizadores da campanha lembram que em 2019, 28 câmeras de monitoramento com reconhecimento facial foram instaladas na região central da cidade do Rio de Janeiro. Naquele ano, uma mulher foi identificada pela tecnologia como foragida dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver e foi levada à delegacia. Pouco depois, os policiais concluíram que ela havia sido detida por engano. Um estudo feito pela rede de observatórios de segurança mostrou que mais de 90% das pessoas presas através do uso do reconhecimento facial eram negras. E o projeto, que vai passar pela Comissão de Legalidade antes de ser analisado em plenário, quer evitar que esse tipo de situação aconteça em Campinas. Isso pode colocar cada vez mais pessoas inocentes, acusar cada vez mais pessoas inocentes, principalmente a questão da prisão e de determinadas acusações, por conta de um erro, que a gente tem percebido que está acontecendo muito através desse sistema de tecnologia que não tem precisão, que não é tão preciso assim. Mirna Abreu, esse foi um projeto de lei protocolado pela vereadora Guida Calisto e a gente continua falando sobre as ferramentas parlamentares que eles têm à disposição. E a gente fala agora sobre uma indicação realizada pela vereadora Débora Palermo. É que algumas leis, quando elas são sancionadas, elas precisam ser regulamentadas para começar a funcionar. Por isso, a vereadora Débora Palermo fez uma indicação para que a Prefeitura regulamente a Lei Municipal 13.466 de 2008, que trata da proibição de comercialização e o uso do cerol ou de qualquer material cortante em linhas ou fios usados para empinar pipas. Ela lembra que, muito embora essa legislação tenha sido promulgada há mais de 13 anos, até o momento, não foi expedido um decreto que regulamente a norma, o que dificulta a aplicação das multas. De acordo com Débora Palermo, a aplicação concreta da referida norma, caso já houvesse sua regulamentação, poderia evitar muitos acidentes com linhas cortantes de pipas que até mesmo levam a óbito das suas vítimas. A gente lembra que Campinas, na semana passada, nós tivemos o óbito de um motociclista ali na Avenida John Boydon Lope, justamente por conta de uma linha com cerol. Meio dia em ponto, a gente continua aqui falando das notícias do Legislativo no Câmara Total e durante todo este mês de julho aqui, nós estamos fazendo o balanço das comissões como foram as reuniões deste primeiro semestre e agora a gente fala de uma que é presidida pelo vereador Gustavo Peta. É a Comissão Permanente de Educação e Esporte que realizou ainda no primeiro semestre algumas reuniões virtuais e também presenciais lá no Teatro Bento Quirino. Confira. No primeiro semestre, a Comissão de Educação e Esporte abordou diversos temas. O vereador Gustavo Peta, que é presidente do colegiado, explicou que a discussão principal gira o entorno das consequências da pandemia da Covid-19. Foi o debate sobre o retorno presencial, porque realmente as nossas crianças ficaram impedidas de atividades presenciais durante um período muito longo. E foi exatamente nesse semestre que se estabilizou novamente as atividades presenciais. Mas é evidente que há consequências da pandemia que ainda permanecem. Um déficit no aprendizado, problemas ocasionados principalmente ligados à saúde mental. Então foram temas que a gente foi debatendo ao longo do semestre, tanto em debates públicos da comissão, como também na discussão de projetos, na aprovação de alguns deles. Então foi realmente um semestre muito produtivo, com muitos debates públicos, reuniões ordinárias, algumas extraordinárias, e discussões de projetos de diversas ordens na comissão de educação e esporte. A comissão de educação e esporte realizou no primeiro semestre cinco encontros. Além do vereador Gustavo Peta como presidente, o grupo é composto pelos membros Otto Alejandro, Permínio Monteiro, Paulo Búfalo e Guida Calisto. O que também é um desejo, vamos dizer assim, da comunidade escolar, ter uma gestão participativa, uma gestão em que professores, funcionários, estudantes, possam ser ouvidos, possam participar dos processos avaliativos e também da construção das políticas públicas ligadas à educação. Então foi também um dos debates que marcou o semestre dentro aqui da comissão. A terceirização na educação também foi pauta de debate na comissão. Nós tivemos uma crise na educação municipal por conta disso. Empresas terceirizadas, principalmente na área da limpeza, sofreram, vamos dizer assim, um processo de atraso no pagamento de salários, no pagamento de direitos dos funcionários. Ocorreram dias de paralisação. Isso impactou no retorno às atividades presenciais. Então nós tivemos que enfrentar esse debate, trazendo evidentemente solidariedade às funcionárias, quase sempre da área da limpeza, que ficaram sem salário ou com salário atrasado e ao mesmo tempo exigiram da prefeitura uma solução para o problema. Tanto que a solução acabou vindo só depois de um acordo na justiça em que o pagamento do salário das funcionárias foram feitos diretamente pela empresa, sem contar com as terceirizadas. Realmente essa solução, a partir da terceirização, precisa ser melhor discutida no âmbito da educação de Campinas. E a gente lembra aqui que de acordo com o regimento interno da Câmara, compete a Comissão de Educação e Esporte, olha, falar sobre dar parecer, né, quando a gente fala das comissões de mérito, sobre propostas que tramitam aqui no Legislativo, relacionadas à denominação de próprios vias e logradouros públicos relacionados ao esporte, recriação e lazer, à educação e ensino, diretrizes e bases da educação e reformas do Magistério Municipal, que envolvam concessões de bolsas de estudos com a finalidade de assistência à pesquisa tecnológica e científica para o aperfeiçoamento do ensino, também compete a essa comissão falar justamente sobre desenvolvimento da merenda escolar, também relativas ao turismo, declaração de órgão de utilidade pública e ainda relativas às datas cívicas comemorativas. Por exemplo, você que acompanha uma reunião ordinária, quando, olha, a gente quer colocar no calendário oficial do município a data X para comemorar um dia, sempre é essa comissão que dá o parecer a essa proposta. Preste atenção. Tá certo, então, Mirna Abreu. Muito obrigado, primeiro, pelas notícias da metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Ótimo fim de semana, volta na segunda-feira com mais informações? Sim, a gente volta na segunda-feira. Um bom fim de semana para você e um bom fim de semana para você aí de casa. Tchau. 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 Tchau.